Olá galera, tudo bem não? Mas estou de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. O momento é crítico, aí eu pergunto aos caros senhores, é culpa do elenco que deu uma queda? Ou é culpa do treinador incompetente Léo Condé? Sim, mas tem uma notícia. O volante Lucas, que o Vitória contratou do Goiás, já teve seu nome publicado no BID da CBF e já vai estar à disposição do treinador Léo Condé. Então, novo reforço publicado no BID da CBF. Mas o problema do Vitória não é volante. Para que tanto volante? Se já tem o Dudu, se já tem o Rodrigo Andrade, o problema do Vitória é meio campo e ataque. O Vitória precisa de um meia, um meia veloz, um meia rápido e de um atacante que faça gol. Parece que é pirraça, só contrata para a posição que não precisa. Para a posição que precisa, não contrata. Vou ser sincero, se o Vitória não contratar um meia e um atacante urgente, vai ficar difícil as coisas. Porque eu não boto fé no atacante Elber. Eu não boto fé entre elas. E eu também não boto fé em Léo Gamalho. Eu acho que Léo Gamalho me decepcionou. Dois jogadores que me decepcionou. Foi Léo Gamalho, que eu esperava muito dele, e Giovanni Augusto. Para mim, esses dois me decepcionou. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Tamo junto. Fui!